E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome. No vídeo passado a gente derrotou esse cara aqui, mano, que tava puto com o Cineros, que tinha trapaceado no passado numa competição olímpica, e o nosso gladiador se machucou, né? Ele tá com um ferimento no torso. Vamos vir aqui em triagem. Ele tá machucado leve. Fratura. Risco 25%. Tá, isso aqui... Nossa, ele ganha menos foco, ele perde todas as paradas. Tá, eu vou tratar ele. Vai levar 18 horas. Eu tenho um doutor, mano. Tá, como é que eu começo o tratamento? Já pode? Ah, tá tratando já, mano. Beleza. Vai levar umas 18 horas. Beleza. Vamos nos encontrar com o governador desse lugar aqui, mas vamos pra cá primeiro, porque eu tô interessado em explorar esse lugar antes da gente ir pra frente. Tô muito interessado em conhecer esse templo aqui. Eles dizem que em Persia, tem apenas um doutor. Nonsense. O que aconteceu com todos os outros doutores, então? Eu não sei. Talvez aquele doutor ate eles todos. Ate eles? Isso é bizarro. Por que um dos doutores comeria os outros? Talvez ele estava comagre. Eu não sei. Não me perguntar, eu não sou perigosa. Por que você até traz isso? Eu só pensava que era interessante. De qualquer forma, eu tô comagre. Vamos encontrar algo para comer. Ah, mulher. Ah, mulher. Dizem que na Persia tem um deus só. Talvez ele tenha comido os outros deuses de lá. Ela está comagre por dois dias agora. O curador sempre está ocupado quando eu venho. Caramba, tem uma mulher machucada. Rapidinho, como é que tá o processo de cura do cara aqui? Tá curando... Ah, tá tratando ele. Tá, vai levar um tempo. Vamos explorar aqui, então. Opa, tá acontecendo alguma... Nossa, um incêndio, mano. Vamos falar com o cara. Tá queimando tudo. Eu posso usar o Logos, convencer ele. Ah, eu ajudo, né? Mas vamos cobrar, vai. Vamos salvar o templo. Vamos começar a crença de fogo. Olha, os fundadores deixaram um barril de água para nós lá. Todos, pegue um trabalho. Um barril de água aonde? Aonde que tem um barril de água que eu não tô vendo? Aqui em cima? Não tô vendo, mano. Aonde que tem um barril de água aqui para te apagar o fogo? Vamos estartar aqui. Tá, aonde que tem água aqui para... Ah, aqui. Pegar um jarro d'água. Beleza. Vamos lá, gladiador. Tá, peguei. Dá para jogar lá embaixo? Não, precisa estar numa área para jogar. Vamos vir para cá. Vamos pegar mais aqui. A gente tem que pegar água e jogar lá embaixo. Beleza, no próximo turno a gente joga. Vem para cá. Vem você para cá. Vem para cá, você. Pega aqui. Vamos ir para cá. Vem para cá. Beleza. Não, caralho. Aê. Beleza, no próximo turno a gente apaga isso. Joga água lá embaixo. Ou dá para jogar daqui? Ah, dá para jogar daqui, mano. Vamos jogar aqui embaixo. Acho que o certo é jogar lá embaixo agora. Bem lá para frente. Quanto mais fogo apagar, melhor. Ao invés de apagar apenas um pouquinho de cada. Será que consigo... Ah, tem um gladiador aqui para mim para jogar. Ah, para lá não vai apagar tanto. Vamos apagar aqui na frente? Para a gente poder se mexer e apagar mais depois. Faltou alguém? Opa, tem você ainda. Nosso personagem. Cara, eu quero jogar aqui na frente. Então eu vou passar o turno. Mas deixa eu mover o velho para cá, para ele pegar mais. No próximo turno. Mover você para cá. Beleza. Próximo turno eu apago ali embaixo. Vem para cá. Talvez dê para... Ah, dê para jogar bem aqui. Beleza. Sobe aqui de volta. Vem cá, velho. Pega aqui, velho. Vamos para cá, para baixo. Acho que aqui está bom. Vai apagar mais do que ali em cima. 13. Agora precisa apagar 13. Ó, dá para pegar mais. Próximo turno a gente só joga. Tá, vamos pegar o velho. Vamos mover para cá com o gladiador. E jogar aqui no canto. Putz, não vai apagar. Droga. Vamos vir para cá para frente, então. Talvez apague. Aí, aqui na frente apaga. Boa. Aqui, agora falta 9. Acho que daqui da frente eu consigo apagar. Aê, falta 4 agora. 2 aqui. Nossa, tem que apagar tudo. Eu pensei que fosse apagar só... Só os importantes. É para apagar todo o fogo. Beleza. Pega tudo aqui. Pega a água. Move para cá. Tem como acertar lá embaixo daqui? Não, não tem como. Então vai ter que esperar. Acabou os turnos geral. Tá. Cadê o velho? O velho tem água aqui. Vem para cá, velho. Ih, mano. O fogo se espalhou nesse meio tempo. Acho que aqui apaga tudo. Boa, só falta 3 agora. Cadê você? GG. Apagamos o fogo do templo. Acho que... Acho que aqui vai. Aê. GG, mano. Agora... Eu quero o meu pagamento, senhor. Por ter apagado o fogo. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui? Alguém que não gosta do deus Apolo tacou fogo no templo. Caramba, por que alguém tacaria fogo no templo? Eles acreditam que o templo é construído em um caminho antigo para o Hades. Caramba! Isso é razão para atacar fogo? Acredito a alguns, o templo está bloqueando o caminho para o Hades e mantendo os mortos de chegar a sua destinação. Não. Tá bom. Feliz em ajudar. Beleza, completamos a missão. Eu nem sabia que... Ah, tem XP para colocar no personagem? Ou a gente só ganhou um dinheirinho? Ah, a gente ganhou um esquemático para fazer um jarro d'água. Talvez isso seja útil em alguma missão, vai? Talvez em alguma missão que alguém está atacando fogo na gente, a gente possa usar isso. Interessante. Beleza, então a gente salvou o templo do velho, né? Vai, o que deu aqui? Inventário. Ah, a gente ganhou um jarro d'água também. Aqui é para ir embora. Beleza. Tá bom. Vamos falar com as pessoas. Eu sou o Mezenga Claudio Mão de Barro. Prazer em conhecê-lo. Hum, de onde você é? O seu dialeto parece familiar. Talvez você passei pela minha região de casa, mas eu deveria ser muito surpreso, se assim. Eu saio de uma pequena cidade nas montanhas. Um dia de viajar no sul de Adramition. Eu tenho um grande grande família lá. É fortunato que o Apollon me dê um chão em mente, ou eu estaria lá ainda, herdeando-se para o meu anjo. Hum, beleza. Tenha um bom dia. Ah, o cara é um cara daqui da região de uma família ok, que veio ser discípulo do cara aqui. Vamos explorar antes da gente falar com todo mundo, com o NPC principal. O governante da região. Tá, esse era o caminho reto. A gente fez um outro caminho. Vamos vir pra cá primeiro, antes de falar com o cara ali. Eu sinto que a gente, sei lá, pode ter coisas pra cá. Não, não tem nada pra cá não. Opa. Nada pra cá. Nada pra cá. Vambora. Vambora, vai. Vambora, vai. Roman officer at my temple. I am Theophilus, high priest of Apollon and ruler of Musia. It is foolish of you to come here considering that we are at war. But I will not spill your blood in front of Apollon Alexicacos. Ih. Beleza, ele... Não gostamos de mim. Bom, ah... Eu vou ser educado com ele, vai. Eu vim discutir... Eu vim discutir sua aliança com Mithridates. 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 Sua legião tem um lésbos maluco ocupado. Você deve viver de novo ou ser destruído pelo rei Mithridates. Nossa, mano. Beleza, ele é a favor do rei. Cara, nós estamos liberando o lugar. Não, ele está sendo escroto com a gente, mano. Eu não posso... Eu estou no templo do cara. Eu vim até aqui conversar, então é o que eu vou fazer. A gente não está ocupando. A gente veio libertar. Nós estamos liberando a Ásia menor de invasores pônticos. Aqui... A presidente de mim, Pragonius Mauro, é um optimista e-mólico que não nos enganar um a iota para o dirtão de pessoas. Você, D Sitem em suas vilas fantásticas e decretem como as pessoas deveriam viver suas vidas de centenas de ligas. Bem, eu digo que é suficiente. Com o suporte de Pontus, eu cortei a tirania de Roma e senti a sua desigualdade de desigualdade. E as pessoas me amam por isso. Eles me amam, me acham que são megas. Cara, esse cara não tá dando escolha pra gente, né? Remova seu apoio a Mitridates e vamos colocar o novo governador em misa e vamos considerar deixar você viver. Então não temos mais nada pra discutir. Beleza. Beleza. O cara não gosta da gente, é isso então. Vambora. O cara não vai retirar o apoio dele ao maluco e a gente vai ter que tomar esse templo, provavelmente. É triste. A gente vai ter que tretar. Tem uma mulher aqui, Zenobia. Zenobia é o nome de uma rainha do Império Romano. Do Egito. Vamos falar com ela. Você é o estrategos de uma legião romana, não é? Não é? Eu vi você conversando com o Theopilus. Hum, ok. Eu sou o Mezenga Claudius Mão de Barro. Meu nome é Zenobia. O Theopilus matou o marido dela, por isso que ela tá aqui. Bom, eu sinto muito pela sua perda. O que podemos fazer por você? Eu beseecho você para me ajudar a exagerar minha revenção sobre o Theopilus. Eu tenho muitos alias ainda entre os poderosos de Muzia. Se você me ajudar a matar o Theopilus, em volta, eu prometo de romper a aliança com o Pontus. Você tá me pedindo pra assassinar ele? Bem, eu acho que essa palavra é desagradável. Mas sim, na essência. Você tem um plano para tal ato. Eu não. A violência não é minha força. Eu não tenho talento para ela. Isso é por isso que eu preciso de sua ajuda. Você tem acesso à comida dele para eu poder fazer um veneno? Theopilus me conhece e ela sabe que eu o resento. Mas muitos dos preços aqui moram com ele. Talvez um deles possa ser trancado ou tentado para te ajudar. Eu posso envenenar o cara. Ele pode ir para um lugar isolado. E se eu atacasse ele no templo? Você não pode ser visto para atingir primeiro. Se as pessoas se tornam contra nós, eu não vou poder regalar o controle. Se você puder provocar ele para atingir você, para que você possa ser visto para matá-lo em self-defense. Você pode ir para atingir com isso. Nós não estamos próximos. Talvez alguém aqui no templo possa te dar... Obrigado, Legate. Vamos ver o que eu posso fazer. Meu marido era um servidor lojal de Roma. Ele não merece ser cortado em... Tá bom. Seguinte. Eu vou ver se eu consigo envenenar ele. Será que eu consigo envenenar ele? Será que algum vendedor aqui tem veneno? Ele vende veneno? É bom ver você de novo. O que você busca? Não, ele não vende. E esse aqui? Bom dia a você, honrados romãs. Você tem necessidade de comida ou de medicina? E você pensa do priste Teófidos? Eu o gostei melhor quando ele era apenas um priste. Por que ele enviou nossos soldados para perseguir o Kizikos? Eu tenho família nessa cidade. Depois que o proprietário morreu, as pessoas dizem que ele era corrupto e elitista. Eu não sei sobre nenhum... O povo não gosta muito desse cara aqui. Desse cara que tá no governo aqui. Então é o seguinte. Eles sabem que o maluco roubou... Tomou o poder. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar envenenar o cara, mano. Vamos achar alguém que possa nos ajudar a envenenar esse maluco. Talvez pra cá, pra cima. Talvez aqui. A gente pode buscar pelas correspondências dele. Vamos ver se a gente arruma um diálogo aqui com alguém que não gosta dele. É ruim que tem que esperar todo mundo subir, mano. Olha lá. Falta o gladiador agora. Tá. Talvez eu não consiga envenená-lo. Talvez eu consiga roubar a correspondência dele. Fazer ele ser pego. Em algum lugar. Ah, tem um cara aqui em cima. Tem um maluco aqui em cima, velho. Vamos falar com ele? Vamos falar com esse desgraçado aqui. Talvez ele tenha alguma coisa. Olá, de novo. Você gosta do seu mestre? Eu benefito muito da sua sabedoria. E a sua pieta não pode ser deneada. Sua discrecia é inteligente. Mas o meu dominus não tem amor para você, filho. Você pode falar livre. Ah. Nesse caso, não. Eu não diria que eu gostaria do meu mestre. Mas eu respeito ele muito. Ok. Ele não gosta do mestre dele, mas ele respeita o cara. Será que ele não poderia ajudar a gente com veneno? Olá, de novo. Acho que ele poderia ajudar a gente com veneno, hein? Hum. Vamos dar uma olhada pra cá. A gente vai ter que dar uma olhada pra cá. Antes de ter... Eu queria envenenar ele. Essa seria a maneira de deixar menos vestígios. Seria através do veneno. Vamos olhar o máximo que a gente puder olhar aqui. Eu não sei se você puder fazer o veneno. O veneno não é uma olhada pra cá. Ok. O pessoal tá falando besteira ali, mas não tem nada de útil. Eu acho que o certo seria só vazar daqui, né? Não tem mais o que fazer aqui nesse lugar aqui. Acho que eu vou só vazar. Vazar daqui e descobrir uma maneira de envenenar esse cara. Primeiro, achar um veneno pra envenenar ele. Eu não quero só atacar. Acho que seria burrice fazer isso. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro. Nesse lado aqui. Uma estátua de Apolo aqui. Pensei que fosse ter uma interação aqui, mas não tem nada. Pensei que fosse ter um veneno, uma fruta. Mas não tem nada aqui. Tá, vambora, mano. O negócio é a gente ter que ir embora. Não, ele não vai. Quanto tempo você vai deixar ele se torcer a sua mão? As pessoas... Opa, leave the area. Vambora. Talvez nessas missões opcionais a gente encontre algum veneno, alguma coisa pra usar nele. Enquanto explora o mapa. Uma missão da legião aqui. Uma cidade ali em cima. Ah, deixa eu pensar. Eu poderia estabelecer minha legião ali, não poderia? Não, peraí. Cancela. Ah, deixa eu pensar aqui. Hum... Não era pra ter alguma coisa aqui. Vamos entrar de novo, vai. Era pra ter alguma coisa aqui nesse templo que... Vamos voltar lá pro templo. Ver se a gente acha alguma coisa pra ele. Se não, eu só provoco ele e brigo com ele. E faço ele... Faço ele morrer, né? No processo. Mas é aqui dentro ainda. Não é aqui fora, não. O ruim desse jogo é o mapa. O mapa é bem merdinha. Tá, a gente tem que achar correspondências dele, né? O que acha isso? Vamos vir pra cá. Vamos olhar todos os cantos aqui. Ah, não. Aqui a mulher tá aqui, é. Não achei nada, tia. Good to see you again. Não, não tem progresso nenhum na missão. Não achei nada ainda. Vamos vir andando pra cá que talvez a gente ache alguma coisa. Eu queria muito fazer essa missão sem precisar brigar com ele. Eu queria muito conseguir convencê-lo. Não, vamos pra cá, não. Vamos pra esse lado aqui primeiro. Ninguém fala nada. Nenhum NPC diz nada. A gente tem que continuar buscando coisa pelo templo, cara. Vamos vir pra cá, pra trás, velho. Acho que eu vou ter que provocar ele, galera. Eu vou ter que provocar ele pra ele brigar com a gente. E eu não tô encontrando nada aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Eu vou ter que fazer... É... A provocação ali pra ele me matar... Tentar me matar e eu me defender dele. Ou aqui no templo tem alguma coisa? Será que aqui tem alguma coisa? Dentro do templo não tem nada, aparentemente. Cara... Esse cara aqui, será que ele me fala mais alguma coisa? Olá, de novo? Ah, mano. Vou ter que matar o cara. É isso. Sinto muito aí, ô maluco. Mal te conheço. Você já tá sendo escroto comigo desde que eu entrei aqui. É porque eu gosto da sua companhia charmosa, Teópedos. Ih, ele tá puto. Ah, mano. Não vai ter como. Você já tá sendo aqui. Ah, ele não me ataca. Ele não vai me atacar. Droga. Tá bom, mano. Então, a gente vai ter que explorar o lugar. Vamos dar uma olhada aqui nas missões. Quests. É. Dividir e conquistar. Vamos achar essa pessoa. Vamos na cidade lá em cima. Porque aqui, aqui não vai rolar. Aqui a gente não vai conseguir matar ele agora. Vamos ter que explorar mais o lugar pra... Pra poder ir atrás dele. Não tô conseguindo deixar ele puto. Espera, alguma mulher falou alguma coisa aqui. Vamos subir aqui. Você sabe que ele não vai. Quanto tempo você vai deixar ele você ir junto assim? Você só vê isso do exterior. Você não vê o que ele é assim quando você é alone. Ele não vai ter marido você a year ago se ele fossem indo. Você é só um amusão para ele. O que é um amusão para ele. O que é um amusão para ele. O que é um amusão para dizer. Stop talking like you know a relationship. Theopoulos loves me. Ah. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Eu só quero que você veja que ele está usando você. Eu sei que você quer. Mas tentar destruir meu relacionamento é não a forma de mostrar. Vamos só desculpe. Eu vou te ver amanhã para o dinheirinho? Claro. Claro. Ah. Então esse cara se envolve com essa mulher aqui. Olha só. Vamos seguir ela. Então essa mulher aqui é meio que amante dele. Tem como seguir ela? Para onde é que ela vai? E aí filho? Preciso falar contigo. Vamos voltar com a quest aqui. Descobrimos aqui. Bom dia. Meu nome é Mezenga Claudio Mão de Barro. Eu sou Eritha. Eu sou uma priça aqui no templo. Você é próxima de Theopoulos? Eu sou. Seu amigo estava certo. Você sa... Puta merda. Eu não vou matar ela, mano. Cara, eu não quero matar essa mulher, mano. Tadinha. Cara, eu não quero matar ela, velho. Puta merda. Oh, eu vou. E boa saúde para você também. Caralho. Eu podia matar a mulher do cara. Para provocar ele, velho. Vamos procurar. Não, não vou matar ela, não. Caralho, tadinha, velho. A opção que tinha era muito fodida, cara. Vamos ver se tem mais diálogo aqui no templo com as pessoas. Para poder achar as correspondências dele. Digam algo, desgraçados. Conversem. Tem como descer aqui? Parece que tem um baú aqui para a gente olhar. Ah. Isso aqui é um esquemático? Ah, é um esquemático de fazer prega para jogar no chão. Pensei que fosse... Cara, eu poderia matá-la para provocar ele, mas isso não é justo, coitada. Beleza. Vamos embora. Vamos ver se os NPCs tem mais um diálogo com a gente... Para a gente poder descobrir. Não, nenhum diálogo. Porra. Eu não quero ter que sair matando todo mundo, cara. Isso não é justo. Digam algo, pessoas. As pessoas não falam nada. Vou falar com a mulher aqui. Não, não tem progresso. Caralho. Missão fodida, velho. Vamos ver se as pessoas falam alguma coisa aqui embaixo. Nada. Nada. Ah. Eu ouvi coisas boas sobre essa jogação. O cara que joga Heracles é maravilhoso. Eu não sei. Eu não gostei do final. Zeus só despeja de Olimpos e fixa tudo. Isso se sentiu um pouco semelhante. Ei, não tem spoiler. Ah, estou falando de uma peça, velho. Boa dia a você, Honored Romans. Você precisa... Droga. Tá, ninguém falou nada. Eu pensei que eles fossem ter algum diálogo, dizer alguma coisa. Tem como explorar mais pra cá? Não, não tem como sair mais pra cá. Droga. Tá, então vamos subir. Vamos subir. E deve ter algum diálogo ali em cima. Ou aqui. Não, nenhum diálogo. Talvez aqui com vocês dois. Não, nenhum diálogo. Caramba, mano. Demora pra achar alguma coisa. E aqui? Não, nenhum diálogo com esses caras aqui. Eu não quero ter que matar aquela mulher, não. Eu acho isso errado. E essas pessoas aqui, mano? Eu não vi todas as pessoas. Vamos pra esse lado aqui. Nada. 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 Porra. Porra. Oh, tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui no chão. Eu não tinha reparado esse Highlighted aqui. Como que quebra? Tá, e aí? Como que quebra isso? Tá faltando um item pra quebrar aqui. Porra. É aqui. As correspondências estão aqui. Como que quebra isso aqui, mano? Tá faltando um item. Que item tá faltando pra quebrar isso aqui? Seria isso aqui? Nossa, mano. Com certeza. Tem um buraco aqui, mas tá faltando um item pra quebrar. Ah, que droga. Tá, essa missão pode ser resolvida de vários jeitos, né? Tá bom. Tá bom. Tá faltando um item pra quebrar ali. A gente não consegue esse item de jeito nenhum. Vamos vir pra cá? Pode ser que tenha algum diálogo que resetou quando a gente saiu da cidade. Na real, vambora, vai. Foda-se. Vambora daqui? Vamos fazer outras missões? Tem uma missão mais pra cima. Pra gente poder fazer. Bom, vamos lá. Cadê as missões aqui? Pera, eu posso... Ah, eu posso mexer no outpost. Beleza. Tá, por enquanto eu posso mexer em absolutamente nada. Não dá pra dar upgrade. Não dá pra fazer porra nenhuma ainda. Mercado. Tá. Seguinte. Quests. Whack them all. Vamos lá pra cima. Vamos vir nesse observatório aqui? Opa. Um javalí. Seus... Tá bom. Vamos caçar os grandes. Aê. Pera, não é possível. O bestia se machucou mais. Mas ele tá se tratando com o velho. Ué. Por que que ele... Não entendi. Ah, requer hospitalização. Beleza. Beleza. Tá. Vamos explorar essa torre aqui. Pera, preciso esperar. Nossa, beleza. Meio que a gente já achou o lugar aqui. Tem uma pedreira ali pra cima. Tá, vamos vir pra cá. O observatório serviu pra limpar lugares e mostrar lugares que a gente não tinha visto ainda. Ó. Beleza. Catamos itens. Itens de centurião. Boa. Vamos vir nesse outro observatório aqui. Descobrimos um tesouro aqui. Tem um lugar aqui que é do inimigo. Vamos vir primeiro aqui nesse lugar aqui. A gente tá quase na cidade ali. Olha, um escudo melhor, uma armadura melhor, uma lança mais ou menos. Parece que tem uma cidade aqui. Vamos vir aqui nessa milestone. Ah, a gente upou um nível. Tá, seguinte. A cidade tá bem ali. Vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente volta. Deixa eu ver aqui. No próximo vídeo a gente volta. E a gente continua a questão da exploração aqui. E termina de matar o Teófilo lá, mano. Eu não queria ter que matar o cara na porrada. Mas eu acho que se a gente não descobrir um jeito de convencer. Um jeito que não seja na briga. Vai ter que ser... Na briga. Beleza? Então, falou. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.